E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje nós vamos falar da história por trás da trilha sonora de Harry Potter e a Pedra Filosofal, tá? Desde o ano passado eu já comecei a trazer um pouco mais de conteúdos hollywoodianos, vamos dizer assim, para o canal, e nesse ano de 2022 não vai ser diferente. A gente vai ter uma grande inserção desse mundo do cinema aqui no canal, exatamente porque vai ser importante para elevar o nível do canal, né? E então, assim, esse daqui já vai ser o primeiro momento que podemos dizer, assim, de uma nova fase, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Mas antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal, e tem várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive, essa que eu tô usando, inspirada pelo Michael Jackson, você consegue encontrar lá, além de outras estampas incríveis de artistas que eu trago nos vídeos aqui. O link tá fixado aqui no topo dos comentários, assim também como na descrição do vídeo. Pois é, gente, pra muitos, a trilha sonora de um filme, ela é basicamente a alma do negócio. Enquanto o filme é o corpo, a trilha sonora faz parte daquilo que traz pra gente uma lembrança cada vez mais forte do que aquele filme representou. Isso daí, obviamente, é refletido também na qualidade da narrativa do filme, né? Em conectar o som com o que é contado. Mas, assim, no caso de Harry Potter, isso daí é incontestável. A trilha sonora é a alma do filme. Pra gente poder começar, temos que primeiro conhecer quem foi o compositor dessa obra maravilhosa, que, no caso, é John Williams. Pra muitos, ele já é figurinha batida de filmes, né? Mas, pra algumas pessoas que não sabem quem ele é, essas músicas aqui dele, possivelmente, vão fazer com que vocês se contextualizem. Pois é, gente, depois dessas provas aí, com certeza vocês já devem ter noção do quanto esse homem é relevante, como que ele coleciona hits clássicos de grandes filmes da história. Porém, gente, tem uma coisa. Você sabia que o John não era pra ser a pessoa que fez o soundtrack do Harry Potter? Pois é, gente. Quem foi escalado a princípio pra poder trazer à vida essa alma do Harry Potter foi James Orner, que fez, obviamente, uma das trilhas sonoras mais maravilhosas de todos os tempos, que foi Titanic. Na verdade, ele tinha acabado de fazer a trilha sonora do Titanic quando ele foi convidado pra fazer a trilha sonora de Harry Potter. Então, assim, seria juntar uma pessoa que tem um recorde bem recente pra fazer mais uma trilha maravilhosa. Só que o James recusou. E adivinha o que ele alegou quando ele recusou? Ele falou, assim, que gostava de fazer trilhas para filmes artísticos e não pra filmes comerciais. Foi aí que ele acabou deixando Harry Potter de lado e indo produzir a Beautiful Mind. Vale lembrar que ele também recusou algum tempo depois a trilha sonora do Senhor dos Anéis. Assim, né, gente? Escolhas erradas, escolhas erradas, né? Mas cada um tem a sua proposta de trabalho. Fatos. Por fim, quem é contratado depois que o James recusa? John Williams. Só que antes deles darem na mão do John todo esse repertório pra ele produzir, obviamente eles pediram para o John apresentar pra eles alguma coisa que eles acreditariam que fosse do universo do filme. Porque o que que acontece? Essas trilhas sonoras, elas são feitas sob encomenda. Não é basicamente, tipo assim, vamos te chamar, você vai lá e vai tocar as músicas pra gente. Não é, gente. Eles passam a proposta pro compositor, o compositor analisa a história, tenta ver o que ele consegue tirar da mente dele naquilo ali. E foi assim que John Williams apresenta uma pequena musiquinha, desse tamanzinho assim, sabe, gente? Que mudaria pra sempre o curso da história de Harry Potter. Ele apresentou para o Chris Colum, simplesmente a música Ed Viges Team, ou tema da Ed Viges, como a gente conhece, e vamos estar chamando aqui. Que, no caso, é a musiquinha clássica. E o que fez todo mundo se apaixonar pela faixa foi a questão realmente de ser uma música muito, assim, simples, né? Que ficava na cabeça das pessoas com muita facilidade também. E que era tocada por um instrumento, assim, vamos dizer, clássico, que no caso foi o Celeste, que é exatamente o que fez o Sugar Plum Fairy do Tchaikovsky. Pra quem não sabe, Sugar Plum Fairy é uma das músicas do icônico quebra-nozes. Depois que a equipe aprova, o John Williams vai pra Los Angeles e fica nas duas casas dele compondo as músicas para Harry Potter. É bom a gente salientar que compor as músicas é uma coisa, gente. Gravar as músicas é outra, ok? Porque a gravação aconteceu em um mês. Porém, a criação demorou mais tempo. Ele basicamente fez durante todo o ano de 2001. No caso, os primeiros seis meses de 2001. Ele escreveu as músicas na Califórnia e também em Tanglewood. E levou a gravação final pra acontecer no estúdio Erlindhurst e também no Abbey Road. Ambos em Londres, onde ele gravou no mês de agosto de 2001. No caso, a magnífica orquestra escolhida pra tocar foi a Orquestra de Londres, né, gente? A Orquestra de Londres é clássica na criação de grandes trilhas sonoras musicais. E não seria diferente pra poder fazer essa nova para Harry Potter. O que mais fez marca registrada, no caso, no soundtrack, foi o uso do que nós chamamos de Latimorphs. Ah, mas gente, o que é Latimorphs, né? Falar assim é muito fácil. O Latimorphs, gente, nada mais é do que uma trilha sonora repetidamente tocada. Então, assim, o tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, isso é um Latimorphs. Ele pegou isso e usou basicamente na trilha sonora toda. Tanto que a gente vê esse mesmo tipo de conjunto ser tocado de outras formas, através de outros instrumentos. É por isso que a gente vê isso em algumas partes do filme com jeitos diferentes. Tanto que a gente viu isso se repetindo em toda a franquia, né? A música principal do filme, tema de Edwiges, ou no caso, Edwiges Team, alcançou um status super significativo na cultura pop, sendo apresentados como toque de celular, músicas de trailer, outras formas de multimídia e sendo muito comercializada como uma espécie de um single da trilha sonora, sem mesmo ser um single. Quando a trilha sonora foi oficialmente lançada, a gente teve um impacto até que bem relevante, né? Porque o filme teve uma representação muito importante no ano que ele foi lançado, mas a trilha sonora também acompanhou o filme, né? Vendeu tão bem quanto o filme. Na parada da Billboard 200, ela entrou em número 48 dos álbuns mais vendidos daquela semana. Ficou também em número 2 da Billboard de Top Soundtracks. No Reino Unido, ela alcançou o número 19. No Canadá, vendeu mais de 50 mil unidades no ano de lançamento, mas foi ainda maior no Japão, vendendo 100 mil unidades. Em 2002, obviamente, a trilha foi reconhecida pelo Oscar, mas não ganhou, gente. Infelizmente, todo mundo fala que foi um roubo, né? Mas as trilhas sonoras que estavam concorrendo ali eram também trilhas sonoras muito maravilhosas e mereceram, sim, gente, levar o prêmio. Vale lembrar que o John Williams, naquele ano, era a pessoa que estava conduzindo todo o musical da cerimônia. E ele pede para a trilha sonora de Senhor dos Anéis a Sociedade do Anel. Então, assim, gente, o que nós concluímos disso tudo? Nós concluímos que foi um trabalho muito minucioso que foi feito por este grande compositor para trazer a vida a essa trilha sonora que mudaria para sempre a nossa vida. A minha vida mudou muito, né? Por causa de Harry Potter. Eu falo até que Harry Potter mudou muito do meu caráter. E realmente foi. Me deu perspectiva para coisas que eu não vivia na minha realidade naquele momento. Os filmes fazem isso. E a trilha sonora teve um papel fundamental nesse tipo de ação na minha vida. Então, assim, vamos continuar nos próximos vídeos a falar sobre as outras trilhas de Harry Potter. Comenta aqui o que você acha da trilha de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Como esse filme impactou a sua vida. Que eu quero saber a sua opinião. Beleza? Ó, um beijo gigantesco. E a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí. Tchau! Tchau! Tchau!